É uma expectativa muito grande e positiva, principalmente porque nós vamos conseguir trazer todo o trade turístico para dentro dessa ação. Quando a gente fala do trade turístico, não é apenas o hoteleiro. Além do hoteleiro, vem todos os comerciais da hotelaria, barraca de praia, receptivos, os próprios guias. Enfim, a gente vai mexer com toda a cadeia turística, principalmente a cultura, porque não tem como a gente fazer uma ação dessa turística sem trazer a cultura para dentro, falando um pouco da nossa história e também a gastronomia. Então eu acredito que é uma ação onde a gente vai movimentar e poder apresentar o que há de melhor, além das praias de Porto Seguro. Bom, essa é considerada a maior porque nós fizemos todo um estudo. Isso está na pauta do nosso planejamento estratégico e com a nova tendência pós-pandemia. Até então, a gente sabia que era muito difundido apenas o sol e praia, falando de Porto Seguro. Então a gente vai estar trabalhando, além do sol e praia, a gente vai estar trabalhando a cultura, a gastronomia, vem aí o turismo rural. E acima de tudo, pelos números que o Ministério do Turismo já nos passou antes da pandemia, a procura pelo turismo de natureza era apenas 14%. Pós-pandemia, isso foi para 65%. Então essa ação não é apenas no Brasil, essa ação a gente vai andar com ela no mundo. Dia 15 agora começamos por Portugal, pela Europa e com certeza vamos também para todos os outros países também apresentando Porto Seguro. Por isso que nós temos a certeza que será a maior ação de promoção e divulgação do nosso destino. Porto Seguro é o destino de todos os destinos e Porto Seguro é o único destino que você atende desde a criancinha até o vovô. Porto Seguro para todo mundo. Prefeitura de Porto Seguro. O Brasil nasceu aqui.